Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon Eu não sei se é essa fase que eu tenho que ir Não, essa fase de corrida que eu vou estar fazendo Talvez no próximo episódio, eu não sei direito E rapaz, eu não sei onde é a fase que está faltando Bem, o nome da fase é Desert Runs Ou seja, Ruínas do Deserto Então deve ser aquela ali Obviamente é ela Então vamos lá Qual é meu amigo ratinho Oh caramba Eu estou com bastante medo desses escorpiões Mas se eu for com calma Eu consigo lidar com eles tranquilo Ah, isso aqui afunda Não estava contando com isso Mas show de bola Opa Grandão esse aqui E eu dei mole Que eu matei o calão que estava ali do lado Podia recuperar minha vida Tá Aqui tem um bagulho de chave Que eu não tenho ainda Mas além disso Ué Será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer vindo daqui? Opa Tá, entendi Esse cara ali O negócio esquenta por um tempo Graças a ele Né, no caso É, esse Bicho aí Esse escorpiãozão Ele cospe fogo Merda Tá, agora estou tranquilo Para tentar de novo Sou muito mal Tem alguma coisa ali embaixo Além de um gigantesco precipício Tá, pelo menos tem uma gatinha aqui Ah, merda Acabei recarregando a vida Morrendo Ok, consegui passar A parte que eu estava Sem morrer Ali É que bichinho Tá, é o ursinho Nossa, o ursinho não Ele é canguru Muito tempo que eu não mexo com canguru Merda Desgraçado Desgraçado Rapaz, os bichos daqui São doideira pura Hein Caceta d'água Logo dá dinheiro Para esse babaca Vai abrir essa porta Provavelmente Perdi Mó grana Eita É muito bicho, né Tem um carinha lá Do fogo Lá pra frente Tá Vou tentar ir Naquela direção Primeiro Ou não Vou aproveitar Eu estou com duas vidas Vou tentar Vou ir pra cá mesmo E ver se eu consigo Ali na outra parte Perdi uma vida Então posso levar Mais um dano Tá, agora eu estou A um pentelésimo De morrer E eu gostaria de saber Como eu chego Ali em cima Mas Pelo visto Devo ter que continuar Mesmo Tá Ok Esse aqui Eu consegui Me livrar na moral O que? Ué, como assim? O que que está vendo? Toby Raider Eu quero ver se tem Algum Lagatinho Por aqui Que isso A área inteira Não tem Um lagatinho Tá Manda o papo Toby Raider Ih, me deu um ovo Muito obrigado Valeu Lara Ah, isso aqui É o final da fase E ela veio daqui De dentro Que é o início Da outra fase Opa Desculpa A senhora Vamos aproveitar O início Dela Para poder Recuperar A vida Porque Porra Estou triste Estou triste Já estava quase Ficando Com a vida Cheia Mas Dei mole Mas Duas vidas Está bom Mais ou menos Está melhor Do que Uma vida Ou zero Vidas Zero Pontinhos Possibilidades De dano Cara Eu quero entender Como é Que eu subo Isso aqui É só o do meio Que pega fogo Não É por ordem Ah Ele fica Tentando me acertar Desgraça Não Matou Mas Matei Todo mundo Ali Isso Já me Gera Maior Tranquilidade E não Apenas Isso Porque Acho Que daqui Eu consigo Ir Para Ali Então Isso Vai Recuperar Minha Vida Inteira Né É Agora Vamos Subir Aqui De Novo Ui Mas O que Tem Nesse Buraco Aqui Ah Uma fase Secreta Vamos Lá Isso Aqui É Água Ok Atrás De mim Não Tem Nada Tubarões Tubarões Metálico É o pior Tipo Tubarão Como É Será Que Tem Como Matar Esse Bicho Ou Tipo Ou É Impossível Isso Tá Vou Falar Com Esse Tigre Ah Entendi Vamos Que Vamos Usar Essa Mentes Que É Raia Pra Poder Matar Os Tá Ela Tem Se Apertar Quadrado Ela Corre Mais Rápido Eu Acho Talvez Espero Que Ah Vi Que Tem Um Ovo Ali Né Ok Faltam Dois Ah Não É Ovo Não Caceta Tá Impossível De Achar Esse Desgraça De Bicho Ah Eu Posso Correr Pra Opa Tá Falta Mais Um Caraca Da Minha Cara O Bicho Que Isso Por Onde Eu Viro Parece Que Tá Na Minha Frente Aí Sei Lá Eu Viro Mais E Parece Que Eu Saio Da Na Frente Dele Aqui Aí Consegui Nossa Demorei Muita Coisa Espero Que Não Teja Tipo Tem Agora Um Time Trial Não Não Tem Era Só Isso Mesmo Agora Tem Que Pegar As Gemas Que Tem Nessa 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 Área Tem Muita Coisa No Chão Mas Tem Muita Coisa Em Cima Dessas Colunas Também Eu Acho Que Eu Peguei Tudo Não Talvez Agora Sim Eu Tenho Apego Todas Que Estão No Chão Agora Se Falta Dar Um Bisu Aqui Em Cima Dessas Colunas Ah Não Tem Mais Aqui No Chão Acho Que Já Peguei Tudo Já Na Ali Tem Uma Outra Coisa Para Fazer Tá É Não Tem Nada Aqui Dentro Nem A Parte De Cima Então Essa Fase Está Cocuída Ah Tá Tá Até Preocupado Tipo Como Que Eu Vou Meter O Pé Dali Mas Aparentemente Tudo Certo Lindo Tá Tem Vários Caminhos Para Seguir Aqui Agora Nem Sei Mas Eu Acho Que Vou Fazer Logo Do Ursinho É Bom Que Eu Já Vou É Vou Aproveitar Pera Tem Mais Uma Tem Uma Coisa Ali Que Eu É Bom Não Esquecer Não Tinha Visto Isso Então É Bom Pegar Logo A Primeira Vista Antes Que Eu Esqueça Vamos Lá Faz O Ursinho Ursinho Não Canguru Sempre Esqueço Que Ele É Canguru Isso Perde Vida Acho Que Perde Então É Ah É Dá Dois Pulos E Também Tem Esse Golpe Eu Tinha Esquecido Totalmente De Desse Dois Detalhes Dele Que Tem O Golpe Do Quadrado E Dois Aí Cheguei Pum 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 Caramba Tá Ok Agora Tô Com Tranquilidade Total Já Me Situei Como Me Movimentar Com Ele Como Atacar Os Bichos Na Moral E Mais Um Ovo Pete Só No Boné Zinho Tá Foi Bem Tranquilo Isso No Fim Das Contas Tá Achando Que I Ser Bem Mais Difícil Opa Tem Uma Área Aqui Meio Louca Né Vamos Lá Ai Meu Deus Tá Bom Consegui Chegar Então Tá Ótimo Nele Furtado Opa Glória A Deus Um Calanguinho Ah Lá Um Outro Ovo Será Que Eu consigo Chegar Ali Daqui Sei Parece Meio Baixo Né Eu Eu Tenho Que Tentar E Não Dá Não Consegui Mas Se não É Por Ali Por Onde Que É Tem Um Caminho Pra Cá Não Isso Não Parece Um Caminho Subir Nessa Parada Aqui Ver Se Eu Consigo Ver Algum Outro Lugar Que Possa Ser Melhor Ah Tá Dali Talvez Ai Pulei Um Pouquinho Antes Mas Tudo Bem Tem Uma Vida Aqui Será Consigo Subir No Telhado Ali Sei Eu Acho Que Melhor Não Arriscar Não Ok Tudo Certo Tudo Lindo Ah É Assim Que Chega Ali E Mais Um Ovo Saúde Opa Seis Ovos E Faltam Quantas Gemas Que Faltam Nessa Fase Faltam Dezessete Acho que Faltam Cento E Dezessete Gemas Falta Tipo Muitas Gemas Tá Voltei Aqui Pra Fase Que É Meio Que Do Final E Agora Começar A Explorar Tudo Pra Ver Se Eu Acho Onde Possivelmente Estão Essas Outras Sei Lá 90 Gemas É 95 Gemas Que Faltam Aqui Opa Tem Um Lugar Ali Que Tem Uma Chave Ali Que Fica Chave Que Eu Vou Para Lá Não Tem Como Ir Planando Para Lá Não Eu Vou Tentar Voltar Naquele Lugar Ali Que Super Tá Com Cara De Ser Coisa Daquele Canto Ok Subir Aqui Tá Ali Ó Negócio Na Cara Mó Rachadão Na Parede E Eu Nem Vi Aqui Muitas Gemas Opa Eu Não Estava Ciente Que Teria Essas Coisinhas Ali Mas Tudo Bem Consegui A Chave E Agora Essa Chave Acho Que É No Início Que Usa Ela Provavelmente Em Cima Daquela Luva Ali Ah Não Em Cima Daqui Mesmo Só Usa Chave Querido Ae Completou Tá Já Completei Pertíssimo Do Final Da Fase Isso É Muito Bom Muito Gostoso Opa Não Dê Cabeçada Na Parede E É Isso Aí Fase Finalizada Mais Uma Fase 100% Ou Ou seja Uma Fase Que Eu Não Vou Ter Que Voltar No Futuro Então É Isso No Próximo Episódio Eu Vou Estar Começando Eu Vou Fazer A Fase De Corrida Que Tem Aqui E Depois Vou Começar A Voltar Nos Mundos Anteri Eita O que Está Acontecendo Aqui Tá Eu Liberei Esse Portal Aqui Mas Eu Acho Que Esse Aqui É Tipo O Boss Final Provavelmente Então Não É O Objetivo Agora Que Eu Quero Estar Com Tudo Muito Completo Para Estar Conseguindo Ir No Boss Final Mas Enfim No Próximo Episódio Vou Estar Fazendo A Highway Que É Tipo Aquela Fase De Corrida Aqui Harbor Speedway E É Isso Aí No Próximo Episódio Além Disso Vou Estar Fazendo Voltando Nas Fases Anteriores Para Coletar Algumas Coisas Que Estão Faltando Então Até O Próximo Episódio É Nós Próximo Próximo Próximo